Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como nós podemos trabalhar com a status bar via VBA dentro do Excel. Então nos exemplos que nós vamos mostrar, nós vamos mostrar aqui como você pode exibir, mudar um texto ali na status bar, que é aquela barrinha que aparece no final do Excel ali embaixo, onde você tem os cálculos do canto esquerdo onde a gente vai mudar então esse status ali, a situação. Podemos mudar o texto, podemos colocar nos exemplos que nós vamos fazer aqui a situação do processamento então a etapa que ele está daquele processamento, ou ainda percentualmente ir incrementando e mostrando o quanto de um processamento já foi feito, esses nos exemplos que nós vamos mostrar também. Nós também vamos exibir, mostrar como você pode ocultar essa status bar e como você pode exibi-la, perfeito? Tudo bem passo a passo, ok? Antes de mais a aula eu já vou pedir que você que não é inscrito no canal, nos ajude clicando aqui então no botãozão aqui, inscreva-se, isso nos ajuda demais a crescer o canal. E também deixe o seu like, isso também nos ajuda a espalhar cada vez mais o nosso conteúdo aí no YouTube, tá bom? Então é isso, vamos à nossa aula? Ok, então eu vou mostrar para vocês como a gente pode operar aqui a status bar, que é essa parte que aparece aqui embaixo, certo? Como nós podemos trabalhar com ela aqui, mudar textos, esses dados que a gente tem por aqui, ok? Perfeito? Então é o seguinte, vamos trabalhar com ela aqui, então nós temos aqui uma lista onde nós temos processos 1, 2 e 3 eu quero simplesmente vir aqui e preencher esses dados aqui. Algumas coisas que nós vamos fazer aqui, primeiro nós vamos saber como a gente desliga, tira a status bar, deixa de aparecer ela, como liga novamente e depois nós vamos mostrar alguns tipos de processamento e como a gente pode também mudar esse texto que está aqui embaixo mostrando etapas do processamento ou ainda colocando um texto fixo, ok? Então vamos lá, vou dar um Alt F11 ou se não você pode vir aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic ou em qualquer lugar, você pode clicar também, caso ela não esteja aparecendo, com o botão direito aqui Personalizar faixa de opções e você vai marcar aqui a guia desenvolvedor para ela aparecer para você, ok? Então aqui eu vou pressionar Alt F11, eu vou clicar aqui Aqui isso aqui está aparecendo o que eu tenho na guia personal, tá? Mas para você vai aparecer assim em branco Eu vou clicar aqui em inserir, módulo E esse módulo que foi criado aqui é onde nós iremos trabalhar então todo o nosso código, perfeito? Bom, então vamos começar aqui desligando a status bar Como é que a gente faz para que ela não apareça para a gente? Então a gente vai fazer o seguinte PublicSub.ls desligar status bar, ok? Abre e fecha parênteses e agora a gente vai trabalhar com ele Ok? Então eu vim aqui, quando eu clicar embaixo ele já vai aparecer assim um end sub Já vai aparecer E é bem fácil para você desligar a status bar Basta você chamar a propriedade do application No caso o application é o próprio Excel Application Ponto E agora aparecem várias coisas aqui, vários objetos que a gente pode manipular O que a gente vai manipular é o display status bar Que é uma propriedade na verdade, ó Display status bar, ok? Então a gente vai vir aqui e vai marcar ele E vai colocar igual a false Isso significa que ele vai ocultar, então Não vai aparecer, não vai mostrar a status bar, tá bom? Vamos ver o que acontece Então ls desligar status bar, vou fechar aqui Eu coloquei algumas imagens aqui, você pode colocar de qualquer jeito Pode vir aqui e inserir formas Desenhar do jeito que você quiser No caso aqui, eu coloquei ícones também Nesse caso liga e desliga, tá? Vamos dizer que esse aqui seja o desligar Vou dar um botão direito nele Atribuir macro Vai aparecer assim pra você Vou botar essa pasta de trabalho Ls desligar status bar, tá? Então eu vou conectar aquela minha macro Com esse botão Com essa imagem Quando eu clicar nela ele vai fazer isso Vou dar um ok Vamos clicar pra ver o que acontece Então quando eu clico Você perceba que sumiu aqui a status bar Sumiu tudo, inclusive aquela parte dos cálculos Tudo ali embaixo que mostra o totais Então sumiu tudo, ok? E como é que eu faço pra ligar ela novamente? Alt F11 novamente E eu vou fazer mais uma public sub Public sub Ls ligar status bar Abre e fecha parênteses, então enter E agora simplesmente ao invés de false Eu vou botar como true Então application Ponto display Play status bar Igual a true, tá? E esse aqui vai ligar então novamente a status bar Alt F11 E nesse botão aqui eu vou dar um botão direito Atribuir macro E aqui eu vou botar Ls ligar status bar Vou botar aqui Quando eu clicar agora Ele vai Exibir então A nossa status bar Perfeito? Como a gente tinha antes Liga e desliga Perfeito? E agora vamos mostrar Como a gente pode também Colocar textos aqui no status bar Que vão mudar então A medida que eu for Trabalhando Você pode fazer isso Dinamicamente apertando no botão Você pode botar Fazendo processamento Durante o processamento Pra saber qual é a etapa Então pode ser útil nesse sentido Ok? Então vou dar aqui Alt F11 novamente Vou trabalhar com a propriedade De status bar Onde eu vou pegar E vou botar um texto fixo Pra ele Pra gente só Ver como funciona Public sub Ls planilha Planilha Abre e fecha O parênteses Dá um enter Tá? Então essa Ls planilha Eu vou botar um texto Que eu quero fixo nele Application Ponto Status bar Vai ser igual então Abre aspas duplas Fecha aspas duplas E tudo que eu escrever aqui Vai ser o que vai aparecer Na status bar Perfeito? Então eu vou botar ali Planilha De gerenciamento De projetos Ok? Então vai aparecer assim Planilha De gerenciamento De projetos Ok? Eu posso ainda colocar Uma data Qualquer coisa Qualquer tipo de texto Tá? Eu vou colocar aqui Data Dois pontos E comercial Formate Abre e fecha parênteses Now Abre e fecha parênteses Esse now Ele vai retornar A data A hora do agora A data e hora agora Então eu vou formatar Essa data e hora Para que apareça No formato que eu quero Dia, mês e ano Dia, dia Mês, mês 1, 2, 3, 4 É igual a função texto Que nós temos dentro do Excel Eu estou usando aqui Um formato Para retornar então O formato De data e hora Concatenado então Com o nome Planilha De gerenciamento De projetos Tá? Então olha só Vou dar um alt F11 Para alternar Entre janelas Você vê que não tem Nada aqui E agora eu vou dar um F5 aqui Um F8 Para a gente ver ali O que vai passando Então F8 Pronto Alt F11 novamente E você vê que agora Está escrito Planilha de gerenciamento De projetos Data 14 de nove De 2021 Se você parar o mouse Ele também vai aparecer Tá bom? Então ficou aparecendo Nesse formato agora Para você Legal? Agora vamos fazer Alguns tipos de processamento Aqui para você ver Como isso pode ser Também útil Tá? Então a gente fez Processar 1, 2 e 3 Ali para a gente aprender Alt F11 Novamente E agora Eu vou fazer aqui Um novo procedimento Só que bem maior Que esses aqui Só tem uma linha cada um Public Sub LS Processamento Abre e fecha Para a gente Vou dar um Enter Vou clicar nesse botão aqui Para ele exibir apenas Esse procedimento Que eu estou vendo E não todos Como está aparecendo Então se eu quiser Voltar todos Clica aqui E agora eu vou ver Só o procedimento Que eu estou editando Nesse momento Fica melhor para você acompanhar Tá? Então a primeira coisa Que eu vou botar É o Duo Events Tá? Esse Duo Events Ele vai pegar E vai atualizar À medida que a gente vai Trabalhando Que a gente vai fazendo Processamento Tá? É bem importante Nesse sentido Então quando você Quer atualizar a tela Você usa isso DIN E ASLONG Esse vai ser o nosso contador Para a gente saber Qual é a posição Essa variável Vai então marcar Qual é o número Da linha Que nós estamos Processando Naquele momento Vou dar aqui E o nosso objetivo Vai ser então Mostrar qual é a fase Do processamento Que nós estamos Fazendo naquele momento E preencher aqui 50 mil linhas Daqui para baixo 50 mil 50 mil 50 mil No processo 1 2 e 3 Com valores aleatórios Alt F11 Então vamos lá Application Ponto Status bar Vai ser igual Então E aqui a gente vai Colocar que ele começou Então o processamento Fase 1 Do processamento Ok? E aqui nós vamos fazer Então o nosso for Para que ele possa Então fazer O incremento Ele está começando Da linha 8 Tá? Então eu vou começar Da linha 8 para baixo Ou poderia ser também Pelo número da linha Que é assim mais fácil Para você controlar Não precisa fazer Nenhum tipo de outro controle Vou botar Da 8 até 50 mil 2 Lembrando que isso é só um teste Isso aqui dá para fazer Com fórmula Tá? Então De De Igual a 8 Até 50 mil Até igual a 50 mil Next E Para que ele passe Para o próximo Então Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer Então o incremento Cells Abre e fecha parênteses I,2 Tá? Então Esse aqui vai pegar O número da linha Linha 8 Linha 9 Linha 10 Linha 30 Linha 40 Linha 50 mil Ele vai sair aqui E vai passar para o próximo Ok? Isso na coluna 2 Então ele está pegando aqui Cells Número da linha Que eu estou passando ali Por meio do loop E aqui O número da coluna Que ele está sendo alterado Ok? Ponto value Vai receber então RND RND É a função de range Tá? Então ele vai fazer aqui Um randômico Tá? Um random Um randômico De valores Então ele vai pegar E vai gerar Um número randômico Ok? Agora vamos fazer O processamento 2 Vou copiar tudo aqui Vou colar embaixo E esse aqui vai ser A fase 2 Do processamento Eu vou então colocar Eu estava lá na coluna B Coluna 2 Agora eu vou colocar Na coluna C Que é a coluna 3 Tá? Vem aqui 3 Então fase 2 Do processamento E agora eu vou fazer Mais uma Novamente Application Fase 3 Do processamento E aqui eu vou botar 4 Que seria a coluna D Ok? E por fim Eu vou vir aqui E vou chamar Aquela procedimento Que a gente acabou De criar Que bota o nome Que LS Planilha Tá? Então ele vai pegar E vai botar Planilha Gerenciamento de projetos Vai voltar ao status inicial Então eu vou chamar aqui LS Planilha Planilha Ok? Então ele vai vir aqui E vai fazer o processamento E no final Vai chamar o LS Planilha Ok? Perfeito? Vou dar um F8 Então ó Alt F11 Para você ver Como é que está Ali a status bar Alt F11 Novamente F8 Então começou ali O processamento O da Alt F11 Veja que ficou ali ó Fase 1 do processamento Perfeito? E daí ele vai fazendo Para cada uma das etapas Quando ele parar aqui Ele vai vir aqui E já vai fazer Essa próxima aqui Então fase 2 Do processamento Certo? Vai continuar processando aqui Veja que continua ali Enquanto não terminar E depois você tem por fim Aqui Fase 3 do processamento Olha lá Fase 3 do processamento Aí vai processar Vai fazer aqui E por fim Ele vai então Quando sair Vai fazer o LS Planilha Olha E vai voltar Como estava o Planilha de gerenciamento De projetos Data 14 de nove 2021 Perfeito? Vamos sair daqui Vou chamar esse LS Processamento Lá naquele botão Alt F11 Botão direito No primeiro botão Atribuir macro E eu vou ligar Com a LS Processamento Que a gente acabou de criar Dá um OK E agora não precisa nem limpar Porque ele vai substituir Os valores Vou clicar em processar Para a gente testar Veja Ele está começando a fase 1 De processamento Certo? Está fazendo Começou a fase 2 De processamento Vou aguardar mais um pouco Fase 3 De processamento E quando ele concluir Ele vai mostrar ali embaixo Planilha de gerenciamento De projetos Data 14 de nove 2021 Perfeito? Então você consegue ver Agora as etapas Do processamento Que está sendo feito Aqui em tempo real Sem fazer form Sem fazer nada Fica aqui exibido Aqui embaixo Essa informação Perfeito? Então o que mais Que a gente pode fazer Aqui para de repente Melhorar a nossa performance Bom, eu resolvi até Pegar e botar Essa parte aqui Porque eu sempre gosto Que seja feito Da forma correta as coisas Aqui eu fiz um loop Simples, né? Mas eu não fiz Alguns tratamentos Que poderiam dar Uma performance melhor Que dão uma performance melhor Quando a gente Está trabalhando Tá? Então o que eu posso fazer aqui Vou copiar tudo igual Tá? Vou vir aqui embaixo Vou dar um enter Vou colar ele Voltar para cá E aqui a gente vai Colocar algumas coisas Então a primeira coisa Que falta aqui É um tratamento de erro Se der um erro Nesse processamento O que ele vai fazer? Tá? Então eu vou botar aqui OnError GoTo Tratar Erro Tá? E aqui embaixo Eu vou fazer então O sair Que vai acontecer Sempre Se a pessoa Não aconteceu nada No processamento Então ele vai vir para sair E vai sair direto Se não Ele vai vir para o Tratar erro Dois pontos Onde ele vai fazer Então o tratareiro É assim Eu estou aqui Poderia ser qualquer tipo Tá? É um go to Isso aqui Então eu estava aqui E deu um erro Por qualquer motivo Deu um erro Se a planilha Está bloqueada Sei lá Então ele vai vir aqui Para o tratar erro E daí depois eu quero Que ele vá para sair Porque no tratar erro Eu vou por exemplo Voltar o que eu vou configurar Agora nesse momento Tá bom? Então eu vou primeiro Botar um go to sair E aqui eu vou botar Um exit sub Só isso Por enquanto Depois a gente vai entender Por que Tá bom? Lembrando que essa aula Não é sobre tratamento de erro Mas também tem essa questão Das boas práticas Que eu não podia deixar De mostrar para vocês Ok? Então agora a gente já tem O do event Aqui em cima E agora eu vou desligar Algumas coisas O que eu sempre desligo Quando eu estou trabalhando Com processamento pesado Eu desligo sempre O screen updating Application Então você coloca Application Também é uma Propriedade Então Do Excel Que você está trabalhando Naquele momento Screen updating Igual a false Isso aqui vai fazer Com que ele não atualize A tela Enquanto ele estiver Fazendo o processamento Enquanto ele estiver Nesse processo Tá? Então você está Desligando A atualização da tela Isso é muito importante Que tem que voltar No final É por isso que eu coloquei O go to Exit aqui Tá? Porque se der um erro Ele iria ficar assim Travado Ou se você der um Parar no meio Tá? Outra coisa que você pode Fazer é Application Ponto Calculation Calculation Vai ser igual a XL Calculation Manual Tá? Então se tivesse cálculos Na sua planilha Você desliga eles Porque desse jeito Ele não vai ficar A cada vez que eu alterar Uma célula Atualizar todos os cálculos Da sua planilha Isso também pesa demais Se você deixar ele aberto Assim Tá? Então por isso que é tão É importante fazer isso Ok? Aqui embaixo Então aqui onde nós estamos No exit sub E aqui você vai botar Application Application Ponto ScreenUpdate Vai ser igual a True Tá? Então isso aqui Tá religando As propriedades Que eu acabei de mexer Então tá ligando A atualização da tela Que ia ficar congelada Caso você não fizesse Application Ponto Calculation Vai ser igual a XLCalculation Automatic Automatic Tá? Então só isso aqui Vai resolver bastante Vai diminuir bastante O nosso tempo de processamento Tá? Desligando então Cálculo Desligando a atualização De tela Vou dar um alt f11 Opa Tem que dar um outro nome Pra ele Processamento 2 Eu vou botar aqui em cima Tá? Então muda ali Senão não vai dar certo E agora eu vou dar Um botão direito aqui Atribuir o macro Processamento 2 Vou dar um ok E eu vou clicar nele agora Novamente Deixa eu limpar aqui Pra você ver Processar 2 Você vê que ele não tá Aparecendo aqui A atualização Em tempo de tela Mas olha Fase 1 já foi Fase 2 já foi Fase 3 Tá processando E já acabou Então você é perceptível Que ele demorou Muito menos tempo Pra preencher aqui As 150 mil linhas Muito mais rápido Simplesmente porque Eu mudei essas propriedades Tá? Então fica essa dica aí Quando você estiver trabalhando Com processamentos Ok? Outra questão Que eu também acho interessante É que muitas vezes Você não vai ter fases Mas você vai ter percentuais De um processamento Tá? Então a gente consegue Trabalhar também Com percentuais De processamento Onde a gente vai ter então Essa situação Por exemplo Que você tá num loop Lá tá mostrando Que tá fazendo processamento Né? Tá fazendo processamento lá E você quer saber Em que ponto Em quanto percentual Já foi feito Tá? Então como é que a gente faz? Ou tá de uma tarefa Qualquer coisa Que você estiver processando Naquele momento Então eu vou botar aqui Public Sub LS Processamento Processamento 3 Abre e fecha Parênteses Dá um enter Tá? Então agora a gente vai fazer o seguinte Nós vamos fazer então Um loop Onde a gente vai mostrar então Incrementalmente Quanto percentualmente Já foi feito Quanto percentual Tá? Então a primeira coisa De novo Eu vou botar aqui Um do events Tá? Do events Que a gente vai fazer então Quando a gente tiver Pra ele ficar atualizando Tá? E que eu vou botar DIN E AS LONG DIN L Total AS LONG Nesse loop Eu não vou colocar Um application Um .scriptdate Eu não vou botar nada Porque eu quero que ele demore um pouco mais Pra você poder ver Que tá processando Tá bom? Então por isso que eu não vou fazer L total Então esse L total Essa primeira variável É o contador Normal Pra saber em que posição que ele tá 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 O L total é a quantidade de linhas Que eu quero No caso O que eu vou botar 149 Ou 982 Poderia ser qualquer Quantidade de linhas Tá? Eu botei essa quantidade Porque eu quero que ele vá até Essa linha ali Por exemplo Qualquer linha Poderia ser Tá bom? Range Abre e fecha parênteses E agora eu vou mandar Dar um clear Naquelas linhas Que eu tenho ali Clear Da B8 Até a B50 1, 2, 3 Por exemplo Só pra ele limpar os dados ali Ponto clear Contents Esse clear contents Ele é diferente De você usar um clear Porque o clear Ele vai limpar tudo A formatação Tudo Formatação condicional Tudo, tudo E o clear contents Vai limpar apenas O valor que você tem na célula Tá? Então Normalmente Eu considero usar sempre O clear contents Na programação Fica melhor Tá bom? Então continuado Então agora nós vamos colocar aqui Enter Application Ponto status bar Vai ser igual então A Início do processamento Só pra botar alguma coisa Pra dizer que iniciou Tá bom? E agora nós vamos fazer um for Um loop Onde a gente vai fazer A cada 10 mil Eu quero que ele apareça O quanto percentualmente já foi feito For I igual a 8 To 150 150 150 mil Pode ser Tá? Aqui é 992 992 Até 150 mil Então 8 até 150 mil Que tem 149 mil 922 Células Tá? E eu vou botar Next E E aqui em cima Eu vou colocar então O nosso Valores Tá bom? Então Cells Abre e fecha parênteses Tá? Então Ou seja Na coluna 2 Apenas Na linha que eu estiver Linha 8 Linha 9 10 11 12 13 Ponto value Vai receber então Randômico RND Abre e fecha parênteses Tá? Vai receber então Um valor randômico Dentro dessa célula E por fim nós temos então If i Mod 10 mil Igual a 0 Then And if Então o que esse cara Tá fazendo é o seguinte Ele tá verificando Se o valor da célula Dividido por 10 mil Se ele retorna 0 Tá? Então se o resto da divisão Tá? Por exemplo 4 dividido por 2 O resto dele vai ser 0 Porque vai dar um número exato Aí se você botar 5 dividido por 2 Não Vai retornar 1 Porque não é um número exato Tá? Não é um número Uma divisão exata Que vai dar o resto 0 Então ele tá verificando assim Somente a cada 10 mil Então 10 mil Dividido por 10 mil Sobra 0 20 mil Dividido por 10 mil Sobra 0 E por aí vai Até que ele chegue ao final Tá bom? E agora nós vamos aqui novamente Application Ponto Status bar Status bar Igual a Abre as suas duplas Processamento E aqui E Format Abre e fecha o parênteses E aqui a gente vai botar o percentual De quanto que já foi feito Então a gente vai passar um cdouble Que ele vai converter Então o que eu tô passando aqui Esse cálculo que eu estou fazendo Eu vou converter em double Tá? Decimal Então vai ser i O número da linha que ele está Dividido por total de linhas Ok? Vírgula E aqui eu vou passar o percentual Que eu quero A formatação percentual 0.00% Por cento Tá? Então ficou desse jeito aqui Então ele vai formatar o valor aqui Por exemplo Sobrou 16 Né? 16% Então ele vai botar nesse formato aqui Com duas casas decimais Processamento 16% Ok? Todos os pontos aqui Perfeito Vou botar aqui um enter Vou botar um do events aqui Que é pra ele atualizar A tela aqui naquele momento ali Do events tudo junto Ok? Perfeito? Então daqui next E no final nós vamos dar um ls planilha Que é pra ele mostrar novamente A nossa tela inicial Nosso valor inicial Gerenciamento de projetos Planilha de gerenciamento de projetos Tá? Então é isso que ele vai fazer Aqui Perfeito? Vou dar um alt f11 aqui novamente Isso eu vou mandar direto Botão direito aqui Atribuir macro Ls processamento 3 Tá bom? Tá feito então Então vamos clicar aqui Pra ver o que acontece Clicamos então Começou o início do processamento Olha ali 6 13 20 26 30 40 56 53 60 Olha ali Até que ele vai chegar no final E vai botar novamente O nome da planilha De gerenciamento de projetos E a data 14 de nove 2021 Perfeito? Clicar de novo pra você ver Então início do processamento E cada vez que você clica Então ele vai ficar mostrando ali O quanto que já foi feito Daquele processamento Naquele momento ali Perfeito? Tá processando ele ainda E feito Ok? Então é isso O que então é isso? Ao longo dessa aula Você aprendeu como nós podemos Ocultar e resibir A status bar Como nós podemos colocar Um texto fixo Ou ainda como nós podemos colocar A situação do processamento E algumas boas práticas A questão de loops Perfeito? Você aprendeu bastante VBA Ao longo desta aula Perfeito? Se você quiser aprender Muito mais sobre Excel E isso também sobre VBA Conheça o nosso método Domínio Excel Também chamado Curso Master Onde você tem Curso Excel básico Avançado 1 Avançado 2 Com matrizes dinâmicas Lógica de programação E VBA do zero Então mesmo que você nunca programou Você vai aprender Muito mais Do que inclusive Você viu nessa aula Nessa aula a gente não pode trabalhar Claro Não tem como Não tem tempo De a gente trabalhar Toda a questão de programação Da lógica de programação Explicando bem certinho Bem passo a passo E no nosso curso sim Aí sim você vai aprender Bem passo a passo Só de VBA São mais de 16 horas De aula gravada É muita coisa Bastante coisa mesmo E ao longo dessas aulas Isso só de VBA Porque ao longo De todas as aulas Todos os cursos juntos São mais de 50 horas Só de Excel E mais um curso bônus De PowerPoint Com 6 horas de curso Então são 56 horas De conteúdo Acesso vitalício O link está aqui embaixo Na descrição Vai se surpreender Com o valor Que inclusive Pode ser parcelado Tá bom Invista na sua carreira Invista no seu futuro Com certeza esse curso Vai te ajudar No seu trabalho Vai te ajudar A sua carreira Para se destacar Cada vez mais E você poder crescer Na sua profissão Tá bom Então é isso Muito obrigado Por ter assistido Mais esse vídeo Um forte abraço E até a próxima